Saiba que este é meu último pedido Estou desesperada, sigo meus instintos Não me resta muito tempo a favor E antes de ir embora, seguir o meu caminho Quero te olhar um pouco, sonhar que o destino É junto a ti, amor Fica um segundo aqui, me faz companhia Quero adiar a dor de me sentir sozinha Me abrace Me abrace Me abrace Me abrace Hoy me he dado cuenta que no había sentido Tanto miedo antes que yo no decido Que Dios lo hace mejor E antes de perder de vista en mi camino Quero mirarte un poco E sonhar que el destino Es junto a ti, mi amor Fica um segundo aqui, me faz companhia E quédate tantito mas Quero sentirte mía E abrace E abrace E abrace E abrace E abrace Te daria una razón para quedarme Yo no quiero tu compasión Quero que estés conmigo Hasta que me haya ido Y abrace 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 Saiba que este é meu último pedido Estou desesperado, sigo meus instintos Não me resta muito Tempo a favor Não me resta muito Não me resta muito